No futebol tudo vai requer um pouco de tempo, acho que o time demorou um pouquinho também para engrenar, talvez poderia estar melhor se tivéssemos feito um primeiro turno um pouquinho melhor, mas são coisas do futebol, a gente treina para isso, a gente trabalha para isso, para encontrar para que o melhor momento, a melhor solução, a melhor opção venha o mais rápido possível. O que vale é que o time está vivo nessa reta final e que todos os jogadores estão prontos para ajudar.